É o que eu falei, né? Minha vida não foi fácil, sempre foi assim, né? Desde a ajuda do presidente que hoje tá aqui do meu lado, até agora, minha vida sempre foi isso. Depois que eu passei a ser jogando futebol, a vida da gente muda, né? E a gente sempre foi isso na vida. Então, tô acostumado com essas coisas, eu vim aqui, foi porque o projeto que o Zé, toda a diretoria que propôs pra mim é importante, porque eu tô junto, vamos pegar com eles aí, essa caminhada aí.